No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 sites pra vocês estarem ganhando dinheiro aí com o seu canal do YouTube Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é da 30, tá? E no vídeo aqui de hoje está um vídeo pra vocês de como vocês podem estar criando, tá? Enfim, contando esses sites e tal, você está utilizando e ganhando dinheiro aí com o seu canal do YouTube, tá? Se for somar esses 3 sites aí, eu já ganhei mais de 5 mil reais E você também pode estar ganhando dinheiro através desses sites e tal, beleza? Enfim, esses sites funcionam pra você que tem, sei lá, 10 milhões de inscritos Ou pra você que tem 0 inscritos aí no seu canal do YouTube Então dá pra todo mundo estar ganhando dinheiro, beleza? Então enfim, antes de começar o nosso vídeo aí, não esquece, tá? Digite o seu like no vídeo, é muito importante pro mundo clicar aí no like, tá? Não paga nada, é completamente de graça E enfim, ainda ajuda aí, apoia aqui o nosso canal, então já clica aí Principalmente, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos assim aqui no canal Então já clica aí E também, claro, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Porque aí quando eu postar mais vídeos como esse, o YouTube vai estar te notificando, tá? Então aproveita e já ativa o sininho, falou? Só lembrando, comenta aqui embaixo, tá? Hashtag e número do seu like Só coloca hashtag número 1, número 2, número 3 E assim por diante, beleza? E o nosso último recado, o link tá desses 3 sites que eu vou estar falando aqui pra vocês Vão estar tudo aqui embaixo, então o nosso último link tá na descrição Você passa lá no nosso blog, você pode estar entrando nesse site Você pode estar se cadastrando e criando a conta de vocês Então tá todos aqui embaixo, falou? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer pra todos vocês Tá que lá no final do vídeo tem uma dica especial pra vocês Então assiste o vídeo até o final Pra vocês estarem aí sabendo de mais dicas pra estar ganhando dinheiro aí com o seu canal do YouTube Bom, galera, como eu sei que tem muita gente que pergunta E muita gente que quer saber como pode estar ganhando dinheiro aí com o seu canal do YouTube Tendo poucos inscritos ou nenhum inscritos e tal, tá? Tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês com esses 3 sites, beleza? Então, enfim, pra quem não sabe, esses sites são sites de encurtador de link, tá? Que é um site onde você coloca um link de download, coloca alguma coisa lá E esse site vai estar encurtando o seu link E quando a pessoa entrar vai estar aparecendo algum anúncio e tal Geralmente cerca de 15 segundos a pessoa pode clicar lá E pode estar saindo desse site e você acaba ganhando um dinheirinho com esses sites e tal Enfim, galera, o nosso primeiro site que eu utilizo já faz muito, muito tempo aqui no canal É o AdFly Pra quem não sabe, ele é um site encurtador de links, tá? É um dos mais famosos que a galera geralmente utiliza E ele paga em dólar Então o que você pode estar fazendo? Você vai entrar no link da descrição Vai lá no nosso blog, procurar lá o site AdFly Vai estar clicando em cima, beleza? E vai estar se cadastrando dentro desse site E aí quando você se cadastra vai aparecer uma tela que você está vendo aqui desse jeito, beleza? E aí você pega um link que você quer estar encurtando Geralmente que você faz um tutorial no seu canal e pede pra galera estar entrando nesse link Então pode ser link de download, link de um site Você vai e coloca dentro desse site do AdFly Você vai clicar lá em encurtar e ele vai estar te dando um outro link E aí você coloca esse link embaixo do seu vídeo, tipo na descrição, nos comentários ou manda pra alguém E toda vez que essa pessoa for entrar, tá? Dentro desse site Vai estar aparecendo uma mensagem pra ela esperar cerca de 15 segundos E aí depois ela clica em pular anúncio E aí ela vai estar indo realmente lá pro download ou pro site que você colocou E através desse site, dessa mensagem que vai aparecendo, tá? Desse anúncio Esse site AdFly vai te pagando alguns centavos pra você estar ganhando dinheiro através dele, tá? Eu vou estar deixando aqui aparecendo quanto que eu ganho em dólar através desse site Quanto que eu já ganhei E enfim, em reais pra vocês estarem vendo, tá? Lembrando da cotação aí do dólar Então é super de boa pra você estar criando, enfim, uma conta nesse site E qualquer pessoa pode estar ganhando dinheiro, tá? Se você tem um canal com zero inscritos, você pode estar ganhando dinheiro E pra você também que tem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de inscritos Você também pode estar ganhando dinheiro através desse site, tá? Então dá pra todo mundo estar usando e ganhando dinheiro aí com o seu canal do YouTube Já agora o nosso segundo site, tá? É o site SHST, mais conhecido como SHUT, tá? Eu não sei falar direito o nome, só tem em inglês Mas dá pra todo mundo estar usando, tá? E ganhando dinheiro através dele Você pode estar entrando, pode estar se cadastrando, beleza? O link vai estar aqui embaixo também dele E eles pagam tudo certinho através, tá? Do PayPal e tal E aí você pode estar pegando também aquele seu link Pode estar jogando dentro desse site, tá? Que é um site encurtador E aí eles vão estar te gerando um outro link Que quando a pessoa for entrar Vai estar aparecendo, tá? Aquele anúncio e tal Depois de algum tempinho a pessoa fecha E ela pode estar ganhando dinheiro através desse site, tá? Eles sempre me pagam Todo mês eles estão me pagando e tal Eu não estou usando muito esse encurtador Porque eu prefiro o próximo site que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Mas ele também é uma forma bem legal De você estar ganhando dinheiro, tá? Na internet através dele Então enfim, ele funciona no mundo inteiro E vocês podem estar utilizando Passa aí embaixo, cria uma conta E já começa a ganhar dinheiro através desse site Já agora o nosso terceiro site Tá? Lembrando aí que tem uma dica no final do vídeo Então fica aí pra você conferir É o Encurtanet, tá? É um site brasileiro Pra você estar ganhando dinheiro Encurtando os seus links Então entra aí no link da descrição Você pode estar, enfim, se cadastrando Se registrando Lembrando, tá? Que eles têm uma cota de usuários desse site Então se não estiver disponível Você entra numa fila de espera Pra você estar ganhando dinheiro, tá? Que esse site, assim, gente É maravilhoso Recomendo pra todo mundo E aí, depois que você se cadastrar Vai ter uma página desse jeito Que vocês estão vendo, beleza? E aí você pode estar pegando o seu link E clicar ali na opção de Encurtar E eles vão estar te dando um outro site e tal Aí você pega esse link Que eles vão estar te dando E é o mesmo processo dos outros, gente Quando a pessoa for entrar pra estar clicando Vai estar aparecendo aquela tela Ela aguarda alguns segundos E depois ela fecha esse link Encurtado E eu vou estar deixando mostrando aí pra vocês, tá? Quanto que eu já ganhei com esse site e tal Eles pagam super de boa Faz transferência bancária Paga através, se não me engano, do mercado pago E tem algumas outras opções Pra vocês estarem utilizando E é super confiável É brasileiro E paga em reais E eu acho, gente O CPM desse site Que é o custo por mil visualizações Muito, muito bom Eu acho que é o melhor dos três Que eu falei aqui pra vocês Então pode estar entrando Pode estar se cadastrando E garantindo a sua vaga Pra estar ganhando dinheiro Aí na internet E se você ficou aqui até o final É porque você quer saber, tá? Essa última dica e tal Enfim, gente O aplicativo Kawaii Tá dando dinheiro, tá? Pra quem tá se cadastrando dentro dele E quem tá assistindo vídeos E também divulgando pra outras pessoas, tá? Então vou estar deixando o meu código E o link aqui na nossa descrição Você pode estar baixando Pode estar se cadastrando Digitando o meu código E ganhando dinheiro E também, é claro, tá? Tem um vídeo completo Explicado Como você pode estar ganhando dinheiro Através desse aplicativo Aí com o seu canal do YouTube, tá? Se você não conferiu Clica aqui em cima Vai lá assistir E enfim O vídeo tá demais Aproveita pra estar ganhando dinheiro Com esse aplicativo Falou? Mas então, galera Fez o nosso vídeo de hoje, tá? Se você gostou Não esquece De deixar o seu like no vídeo, tá? Gente É muito importante Deixar o like, tá? Então clica aí e deixa Porque enfim É desse jeito que eu vou entender Se você gostou desse vídeo ou não E se você quer mais vídeos Desse tipo aqui no canal, tá? Então aproveita E já deixa o like E também, é claro, tá? Não esquece Quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida Só comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou passar aí nos comentários Respondendo E pegando as dicas Que vocês deixam aí embaixo Falou? Enfim Nossa só de hoje Vai ser pro Rafa 1.0 Pro Henrique E também, é claro, pro Igor Lenda Sai pra vocês Valeu por assistir E você que tá assistindo, tá? Que quiser aparecer no nosso próximo vídeo Só comenta aqui embaixo Com a hashtag Manasalve Não para comentar sem hashtag E pode seguir comentando Várias e várias vezes, tá? Sempre com a hashtag Não esquece de assistir Nosso vídeo anterior Se clicando aqui desse lado Seguir a gente lá Nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter E também, é claro Tá de ir lá cumprir E se inscrever Nos nossos outros canais Que estão aparecendo Aqui do lado Enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu Fui